Esta vida é uma festa Não faço nem penso como para aquilo que me desce Deixe de estar numa música só que é como areça Só sonho com viagens contigo dentro de um Tesla E adentro de um Tesla É que tu Tu É que tu Tu És o meu mundo O mundo É que tu Tu Ei É que ela só quer ouvir that note É que ela diz que eu estou em coma São tantas pensantes no iPhone Yeah Eu não vou ouvir de mim 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 Eles querem por meu spa Rola pé na casa Eu sou gato Não há espaço para ti Nunca Inverjável sustento depois do que eu já troco Meio eu vou dar-te uma prenda Eu juro vou ser uma lenda Vou pôr a minha bela serra A caminho de uma fazenda Fazenda na cuba Passei tenho planos Viagens de luxo não trenam, o meu pai é o teu luxo e já nada repete Tu sabes bem o que eu quero, eles falam dos carros mas choves a meta Vejo que eu não volto para mim, eu não sou uma estrela boy eu sou um cometa O meu rastro é fogo e vim de outro planeta Aquelas vacas ficam no chão, todos falam mas não sabem nada Vou pôr da dita no colchão, no futuro vou comprar uma carro Vem me der Ferraria ao Brown, que elas vão dizer que é a lugar Ai custo e parece um vulcão, não falo em das barras que as barras estou a mim pular Eu... 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 Eu...